Um homem morreu e outro ficou ferido depois que uma pessoa armada chegou efetuando disparos em várias direções. Ele não tinha um alvo definido e por pouca tragédia não foi maior. Olha aí, o caso foi registrado no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanjo Geral, né? É, agora tem a reportagem completa aqui com Alessandra Garcia e Wellington Cunha. Pode balançar. Os resquícios do crime ficaram em todos os lados. Foi em pleno sol do meio-dia, no bairro São Raimundo, em Governador Valadares. O atirador não tinha um alvo definido conforme a polícia. Mas, Juleis Lismar Luiz Lopes, de 32 anos, conhecido também como Foguinho, foi a vítima fatal. Chegou uma motocicleta de cor vermelha, parou de frente do bar da vítima. Esse rapaz desceu da motocicleta, entrou no interior do bar, efetou vários disparos, atingindo uma vítima no pé e a vítima aí com vários disparos. O mesmo veio correndo até a rua Níquel aqui e caiu aqui, próximo aqui ao local onde estava a viatura. Os disparos foram neste bar. De acordo com a polícia, o assassino chegou em uma motocicleta e começou a disparar contra todas as pessoas que estavam no local. O Foguinho, que era esposo da proprietária do bar, ele foi atingido. O homem usava uma prótese e, na hora da fuga, essa prótese ficou para trás. E mesmo com apenas uma perna, essa vítima conseguiu correr aproximadamente uma distância de 100 metros à rua ali ao lado, onde caiu morto. A princípio, não tem quem que foi direcionado para ser o autor do homicídio. Só sabe que chegou esse autor na motocicleta, no interior do bar, efetou vários disparos. O corpo da vítima ficou na calçada. Um outro homem também foi baleado e encaminhado pelo SAMU para atendimento médico, inicialmente sem gravidade. O que tomou o disparo do lado no pé, apenas frequenta o bar e a vítima é dona do bar. As investigações continuam e colaborando com todos, podem ligar 181 ou 190 para a gente saber quem é o autor que fez os disparos.